E aí, galerinha do YouTube, tudo bom com vocês? Noobito 3 aqui na área, mais uma gameplay. Galerinha, essa gameplay já tem algumas semanas, tá? Foram das últimas semanas que eu andei jogando, eu acabei pegando gameplays boas, mas sem gravação ao vivo. O intuito era esse, me concentrar, jogar bem, pra poder fazer os comentários posteriores. É um mapinha diferente, é um mapinha que eu não tô habituado a jogar muito, mas eu acho que eu joguei bem essa partida. Então eu vou ter aqui as reações junto com vocês. Beleza? É como se não fosse minha, né, a gameplay, porque realmente, honestamente, eu não lembro. Aí eu já peguei um cara de frente, mas tinha mais um amiguinho, pra variar, né, nesse mapa o pessoal adora andar em duplinha. Galerinha, tempinho aí sem gravar, né, tempinho sem postar gameplay, então nada mais justo do que uma gameplay com uma gravação posterior, uma gravação atual, né. Já que eu até tenho entrado, tem alguns inscritos que eu tenho na minha playlist, devem ter... Tô pegando aquele filho da mãe que eu acho que me matou, não, acho que ele tá aqui, não, não tá. Acho que mataram ele. Mas então, como eu tô entrando assim, basicamente eu tô entrando pra dar uma descontraída, pra dar uma jogada e não pra necessariamente pegar uma gameplay, né. Então, realmente, continuo naquela correria absurda. Falta um mês e meio pra acabar minha faculdade, mais uma kill pra mim. Graças a Deus, galerinha. Falta pouquinho agora. Tá acabando. Assim que acabar, eu provavelmente vou estar me dedicando muito mais ao canal. Aí vocês viram que eu peguei três kills seguidas. Agora eu não lembro o que vai acontecer, mas pra variar uma área de campanha... Ih, peguei na gradadinha! Vixe, esse noob joga muito. Que orgulho desse noob, meu Deus. Que orgulho desse noob. Pra variar, tem que ter um telefone na gravação. Aí, nossa, deu um kill! Vixe, até eu me espanto de vez em quando com o que eu faço. Viu, prestando atenção? É, é, é outra gameplay, é outro mundo. Aí o cara entrou... De ré? Nem me viu? Mais uma aqui, eu já devo estar com umas cinco ou seis, uma sequencinha boa. Aí o Hunter Killer Drone. Vamos ver se pega alguém e pegou, não. Foi o Eevee. É, o Hunter Killer não pegou ninguém, não. Mas então... Bem, correria continua grande, galerinha. Falta pouco pra acabar agora a faculdade, aí eu vou conseguir me dedicar. Mas eu tenho uma notícia meio ruim. Tava até esquecendo, sabe? Essas coisas ruins a gente até esquece de falar, né? Infelizmente, meu planejamento para o Playstation 4... Foi por água abaixo. Mais uma aqui, ó. Quase que um dropshot, hein? Galera, eu vou cortando o raciocínio, porque as coisas vão acontecendo, eu vou narrando. Porque honestamente, eu não lembro da partida. Tá? Eu lembro que eu fui bem. Porque foi uma sequência de partidas que eu fui bem. Mas eu não lembro especificamente essa o que aconteceu. Então eu tô assistindo pela primeira vez junto com vocês. Então vamos que vamos. Mas então, galerinha. Falei que eu não tinha uma notícia muito boa, né? Para o meu planejamento de Playstation 4. Por quê? O que aconteceu, né? Meu celular, galerinha. Eu tenho um S3 Mini da Samsung. Ele simplesmente resolveu carregar quando ele quer. Sim. Eu fiz um pequeno teste com uma bateria extra que eu tinha aqui. Eu fiz um pequeno teste com alguns carregadores. Então, não é bem... A bateria ajuda, entendeu? Mas não é só a bateria e nem só os carregadores. Mas resumindo. Tive que investir em um celular novo. E... Daí eu acabei pegando um da Samsung. Mas eu fui ver o S6. Tava um valor absurdo, galera. Assim, descomunal o S6. E... Como eu não sou um grande fã da Apple. Eu... Estava realmente buscando o Samsung Galaxy. E... Como o S6 tava um valor absurdo. E eu fui fazer uma comparação com o S5, galerinha. E... Não perde quase que em nada o S5 pro S6. É uma coisa ou outra ali. Pá. Então eu acabei pegando o S5. Mas mesmo assim. Eu acabei pagando uma graninha... Arta. Então... Meus planos de Playstation 4 no final do ano... Foram por a água abaixo. Assim. Porém... Ainda continuo com esse plano... Pro primeiro semestre do ano que vem. Pro Rogue é só seis meses. Vamos que vamos. Porque esse Playstation 4 ainda vem aqui pro tio Caio. Pro tio Noob. Pro tio Noob. Logo, logo no ano de Playstation 4, galerinha. Mas é isso aí. Vocês viram que foi uma partidinha boa. Eu fiquei bem positivo. Não lembro se eu fiquei lá em cima. Mas também fiquei no meio. Eu fiquei entre os três ou quatro primeiros. E é um... É um mapa... Mais ou menos. Não sou muito boa desse mapa não. Porque propicia muitos campers. Principalmente nesse corredor aí que eu vou entrar aí agora. Normalmente a galera camper aqui. Hard. Mas muito hard. E naquelas janelinhas também. Normalmente você acaba morrendo sem saber pra quem. Sem saber da onde. É isso que dá raiva nesse mapa. Mas é um mapinha legal. Dá pra desenvolver uma gameplay quando você não pega muitos campers do outro lado. Como foi dessa vez. Tinha uma galerinha até aqui ruxando. Não é que estavam ruxando. Falando... Nossa. Que galera mais ruxadora, né? Mas... Tudo bem, né, galerinha? Não. Acho que ficou uma gameplay divertida. Deu pra mim trocar uma ideia com vocês. Olha esse turno que eu não me deu. Mano, eu tenho uns lampes às vezes de pro player que me impressionam. Aí eu vou com uma 12. De cara com desgracento. Entendeu? Com fera delas... E... Meu, dou dois tiros no cara de 12. Não mato e morro. Entendeu? Depois dá um turno lindo daquele. Mas beleza, galerinha. Então... Deu pra trocar uma ideia, né? Deu pra gente matar aí a saudade. Eu matei a saudade de gravar. Como eu gosto disso. Como é bom conversar com vocês. E é isso aí, galerinha. Tô tentando correr. Fazer sempre o possível pra trazer mais vídeos. Mas tá enroscadinho. Mas é isso aí, galerinha. O vídeo já tá chegando perto do seu final. Aí, ó. 74.74. Vamos ver. Não lembro se eu ganhei. Não. E eu ainda fui a... Nossa. Que ridículo. Você viu o que que eu escolhi essa gameplay? Que final ridículo. Que final noob. Mas é isso aí. Se vocês gostaram, deixem um like. Se possível, compartilhem com a galera. E é isso aí. Se você não é inscrito, se inscreva. Que logo, logo tem mais vídeos. Beleza? Vou ficando por aqui. Um grande abraço pra vocês. Fiquem com Deus. E até a próxima, galerinha. Eu fui! Fiquem com Deus. Fiquem com Deus. E até a próxima. E até a próxima. Fiquem com Deus.